Peregrinos da Esperança na oração e na Eucaristia foi o tema da Romaria da Arquidiocese de Uberaba. A reportagem é de Ana Luísa Andrade. A Arquidiocese de Uberaba realizou a primeira Romaria Arquidiocesana na cidade de Sacramento no último final de semana. Cerca de 1.700 fiéis participaram deste momento de unidade para a Igreja Particular de Uberaba. Em sintonia com o Jubileu da Esperança, que será celebrada em Roma no ano que vem, a Romaria Arquidiocesana teve como tema Peregrinos da Esperança na oração e na Eucaristia e como lema e como há um único pão, embora muitos somos um só corpo. O dia teve início na Gruta dos Palhares, com a oração inicial, a formação sobre o venerável Padre Vitor Coelho de Almeida e a coroação de Nossa Senhora. Após o almoço, os fiéis se reuniram na Basílica para adoração ao Santíssimo e após a bênção saíram em processão até o poliesportivo para a Santa Missa de Encerramento. Como coordenador arquidiocesano de pastoral, posso com certeza afirmar que este dia traz uma vida nova, um caminho novo a ser vivenciado por toda a nossa arquidiocese, pelas pastorais, pelos movimentos, por todas as paróquias. A cidade de Sacramento, neste dia, se enriqueceu com a presença de tantos peregrinos vindos de tantas partes da nossa arquidiocese. Isto enriqueceu a nossa espiritualidade eucarística, mostrando a nossa unidade como igreja particular. É tão importante esse encontro de uma paróquia com outra, as pessoas da mesma arquidiocese ou da mesma igreja particular, criando esses espaços de convivência. Isso anima, isso nos dá o espírito de igreja e saída e, principalmente, desperta as pessoas para a vida cristã e para a esperança. Ana Luiz Andrade para a Rede Vida de Televisão.